Salve meu Padre, o Cícero, lá em seu trono de glória. Salve meu Padre, o Cícero, lá em seu trono de glória. No céu tão esplandecente, junto com Nossa Senhora. No céu tão esplandecente, junto com Nossa Senhora. Meu Padrinho, estas vozes pedem com estes louvores. Meu Padrinho, estas vozes pedem com estes louvores. Andai por nós lá no céu, a Santa Virgem Mãe das Dores. Andai por nós lá no céu, a Santa Virgem Mãe das Dores. Lembrai-vos, meu Padre Cícero, que somos vossos Romeiros. Lembrai-vos, meu Padre Cícero, que somos vossos Romeiros. Abençoai nossa terra, vosso grande juazeiro. Abençoai nossa terra, vosso grande juazeiro. Salve meu Padre, o Cícero, lá em seu trono de glória. Salve meu Padre, o Cícero, lá em seu trono de glória. No céu tão esplandecente, junto com Nossa Senhora. No céu tão esplandecente, junto com Nossa Senhora. Meu Padrinho, as nossas vozes, entoando em seus louvores. Rogai por nós lá no céu, a Santa Virgem.